O meu amor O meu amor Chicleteira ela, chicleteiro meu Chicleteira ela, chicleteiro meu Chicleteira ela, libera, 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 libera É uma menina que mexe comigo E que me chama por bem namorar Que me abraça e me dá abrigo No seu olhar É com ela que eu vou Vou com ela Vou amar esse amor Chicleteiro do meu carnaval Chicleteiro meu Chicleteira ela Chicleteiro meu Chicleteira ela Chicleteiro meu Chicleteira ela Libera, 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 libera E a mão pra cima batendo o pau Chicleteiro meu Chicleteira ela Chicleteiro meu Chicleteira ela Chicleteiro meu Chicleteira ela Libera, libera, libera Chicleteiro meu Chicleteira ela Chicleteiro meu Chicleteira ela Chicleteiro meu Chicleteira ela É uma cigana linda, que ama a lua, ama o sol e o mar É uma sereia que anda na rua, e quando eu canto ela vem me amar É uma menina que mexe comigo, e que me chama, vou bem namorar Que me abraça e me dá abrigo no seu olhar Joga amor, chicleteiro eu, chicleteiro a ela Libera, 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 libera Chicleteiro eu, chicleteiro a ela Libera, 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 libera Libera, 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 libera